Fala em mim Deus Será talvez que a minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça Me fazer feliz e o destino Por você eu deixaria de beber Por você eu ficaria rico no mês Eu dormiria de meia pra virar burguês Eu mudaria até o meu nome Viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Na pluma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo bento, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Na pluma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo bento, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vês, tu vem, tu vem, tu vem Que eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Tu vem Cada voz que canta o amor não diz Tudo que quer dizer Tudo que cala, fala mais Ao teu coração Silenciosamente Eu te falo com paixão Eu te amo calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncio e de luz